Oi pessoal, bem-vindos ao Bunker e hoje vamos falar sobre a tragédia de Daenerys Targaryen. Não sai daí! Pois bem pessoal, e depois aí de mais ou menos 10 anos, finalmente chegou ao fim a série da HBO Game of Thrones. Baseada nos livros de George R. R. Martin, As Crônicas de Gelo e Fogo, o final da série causou aí muita emoção no pessoal, muita briga na internet, gente que gostou, gente que detestou e vai aí ainda despertar muita discussão ao longo dos próximos meses. Inclusive aqui no Bunker, inclusive depois num podcast especial que vai rolar com o pessoal da Gazeta do Povo. É interessante notar a evolução da personagem ao longo da série e perceber o quanto certos elementos tirânicos já estão presentes na sua vida desde o começo. Bom, antes de mais nada, ela é uma personagem que lá atrás, ainda muito jovem, foi vendida pelo irmão dela ao líder Dothraki, o Khal Drogo, que a violenta inúmeras e inúmeras vezes. Isso é um detalhe bem importante que as pessoas parecem que esqueceram assim. A Daenerys tem uma experiência com os homens de violência e de submissão muito grande. Ela precisa, em determinado momento, realmente apagar qualquer sentimentalismo e conseguir dominar os homens. Tanto que a relação dela com os homens posteriormente vai ser de um distanciamento e de um utilitarismo. Outro aspecto importante de sua personalidade, que ao longo da série vai se afinando, vai se tornando cada vez mais marcante, é a sua frieza com os seus inimigos. Desde o momento em que ela observa a morte do irmão dela com um olhar totalmente impávido, até quase de satisfação, até quando ela começa a eliminar os seus inimigos nas sociedades em que ela vai conquistando. Você começa a perceber que a relação dela com o poder é uma relação de usar o poder para que as pessoas se submetam a ela. E aí vem um aspecto da sua tirania, que eu vou indicar um livro bem importante para vocês daqui a pouco, um aspecto da tirania que é bem interessante, que é o seguinte, O tirano muitas vezes é extremamente benevolente para com os seus amigos, para aqueles que se submetem ao seu poder. Mas para os seus inimigos, para aqueles que não aceitam os seus mandos e desmandos, a punição é sempre bem dura. E é claro que uma das grandes sacadas da série, que também está bem no livro, é que você vai simpatizando com a luta da Daenerys, com as suas conquistas, com a sua ideia de trazer liberdade aos povos. É só em determinados momentos que você começa a duvidar realmente das boas intenções. Ou melhor ainda, você começa a perceber que as boas intenções apenas não fazem um rei ser justo, ou uma rainha ser justa, ou um político ser justo. Essas boas intenções muitas vezes podem ser pervertidas para o próprio benefício do líder, do político, do rei, do tirano, enfim. E ao longo das séries vai decorrendo até chegarmos aos episódios finais. No penúltimo episódio nós temos uma das ações mais drásticas e dramáticas que partem da Daenerys Targaryen, que é quando ela destrói King's Landing em cenas que relembram muito o bombardeio de Dresden, ou ainda Hiroshima ou Nagasaki. E aquilo é muito chocante de você ver, né? Por mais que você, de certa forma, espere que a Daenerys tenha uma reação dura com relação aos seus inimigos, ali ela realmente bate para a desimação inteira de uma população. No último episódio você tem dois momentos que eu acho que são fantásticos. O primeiro é uma cena em que a Daenerys aparece para os seus comandados, que remete muito ao imaginário e ao visual dos filmes da Lene Riefenstahl sobre o partido nazista. E também, ali você percebe realmente o domínio da Daenerys, a vontade da Daenerys, inclusive no próprio discurso dela, de trazer a liberdade a todos os povos geostéreos. Mas essa liberdade significa submissão, lembremos sempre. E por fim, você tem um diálogo magnífico entre o Tyrion e o Jon Snow, o João das Neves, em que eles vão ali refletindo sobre as escolhas da Daenerys, as ações da Daenerys, mas também pelas próprias ações deles, aquilo que eles terminaram validando ao longo da história. Isso é muito interessante, porque quando você lê muitos testemunhos, por exemplo, de ex-comunistas, como, por exemplo, o Kravchenko, você percebe o quão difícil é você se livrar do domínio de um tirano, do carisma de um tirano. Essa talvez seja a palavra mais adequada. E nesse diálogo você percebe ali a dificuldade de reconhecer os próprios erros também, e de reconhecer que você se submeteu voluntariamente a uma ideia, a uma ideia totalitária, a uma ideia tirânica. Isso é bem importante e muito interessante de você ver sendo discutido aí para milhões e milhões de pessoas. Aliás, esse é um dos aspectos que eu mais gostei desse episódio final, que é justamente discutir a ideia da boa governança, a ideia do que é um bom líder, o que é a justiça e de como ela se pode transformar rapidamente em um ressentimento que vai causar danos às sociedades. Então, isso daí, para mim, é principalmente gratificante de ter visto nesse episódio. Bom, enfim, depois de falar tanto aí sobre a Daenerys, vou indicar para vocês alguns livros que, como eu falei, servem como base para entender ainda mais, não apenas a personalidade da Daenerys, mas a própria ideia que fazemos de um tirano, de um estado totalitário. Bom, o primeiro livro que eu vou indicar para vocês, na verdade, é uma peça de teatro, que é a Medéia Glorípedes. Glorípedes. Por que Medéia? Porque é justamente aqui que você vai ter uma construção da personalidade da Daenerys Targaryen muito claramente, só que feita, obviamente, lá na época da Grécia Antiga. Eu vou até ler um trechinho para vocês, para vocês verem o quão próximo é a personalidade da Medéia com a da Daenerys. Não é um trecho da peça, é um trecho da introdução, tá? Aqui, ó. A tônica de Medéia é o ódio sobre-humano em que se transforma o amor da heroína por jazão. Quando este a repudiou para casar-se com a filha do rei, na região que os acolheira. A essa humilhação terrível, seguiu-se outra, que precipitou a decisão funesta de Medéia. Creonte, rei de Corinto e pai da nova nova religiação, decretou a expulsão da infeliz Medéia e de seus filhos do seu reino. Medéia era conhecida nas lendas da Antiguidade por seus poderes mágicos extraordinários. Sua terra natal era famosa pelas aptidões sobrenaturais de seus habitantes, verticeiros hábeis e conhecedores de todos os segredos da magia. A peça evolui de uma Medéia abatida pelo repúdio do marido, esposa traída que definhava no leito e nem sequer levantava as pálpebras para abrir os olhos, aparentemente conformada com a sorte, para uma mulher animada por um terrível desejo de vingança e extermínio, que não se detinha diante do infanticídio como vendita extrema para o aniquilamento completo do marido perjuro. E o próximo livro que eu vou indicar para vocês, que talvez seja o mais importante de todos esses aqui, que é o da tirania do Leo Strauss. Baseado em um texto do Xenofonte, um texto clássico do Xenofonte chamado Hierro, o Leo Strauss vai aí mostrando para vocês, camada a camada, passo a passo, o que é a ideia da tirania, como que ela foi pensada para a clássica e como ela foi também atualizada para a era moderna. Tem umas comparações ali que ele faz, por exemplo, com Maquiavel, que são bem interessantes. E aqui, esqueci de comentar, o livro do Xenofonte é uma discussão entre um filósofo e um tirano, e aí você percebe também uma relação bem incestuosa entre o intelectual e o tirano, entre o pensador e aquele que detém o poder realmente. É bem interessante observar isso. É imprescindível para entender aí a tragédia da Tanerjo Stargábia. O próximo livro que eu vou indicar para vocês é o do meu camarada, o Francisco Hatsu, A Imaginação Totalitária. Talvez aí o livro mais acessível para aqueles que querem entender como funciona a mentalidade totalitária, como que ela se organiza imaginativamente, como que ela pensa o mundo para depois agir no mundo. Então, é um livro do qual eu já trouxe aqui o Ratos para conversar, a gente já falou bastante, vocês conhecem muito bem, mas é um livro muito importante para se indicar, porque ajuda-nos a entender a tentação totalitária. E o próximo livro que eu vou indicar para vocês é o romance O Paraíso na Outra Esquina, do Mário Vargas Llosa, que ao contar a história de uma revolucionária ali, no final do século XIX, na França, que quer convencer as pessoas a fazer uma revolução sem sangue e sem cadáveres, vai aí mostrar para a gente o quanto a construção de um mundo melhor muitas vezes vai dar errado. E o livro complementa muito bem a história dos totalitarismos e das utopias do século XX e que estão aí expressas na série através da Daenerys Targaryen. O Llosa não se furta de não só criticar as utopias, mas mostrar principalmente o porquê que elas são tão tentadoras para nós. E o próximo livro que eu vou indicar para vocês é o da Hood School, Pureza Fatal, que vai contar a história do revolucionário que perdeu a cabeça por conta das suas ideias. Fala, obviamente, do Robespierre. E ao contar a história do Robespierre, nós vamos ver como este advogado de província se torna o principal nome da Revolução Francesa e o principal advogado do terror francês e vai terminar ele mesmo sendo vítima da sua própria verborragia. O livro da Skr é muito interessante para mostrar como funciona um processo revolucionário por dentro e exatamente a mente de um homem revolucionário. Talvez melhor que isso daqui só se vocês assistirem O Clube da Luta. E o último livro que eu vou indicar para vocês é esse aqui do Christian Grau, Crer e Destruir, que é um livro bem importante para entendermos como uma classe intelectual de historiadores, filósofos, biólogos, linguistas podem se cederem à tentação e começarem a seguir um projeto totalitário que foi o que aconteceu na Alemanha nazista. É muito importante aqui vocês observarem neste livro o quão fácil é você ser seduzido pelo poder. E aí, traçando um paralelo com a própria série, que afinal é o que temos aqui para falar hoje, é você observar como aqueles personagens que cercam a Daenerys Targaryen ao longo dos episódios não querem enxergar o seu lado totalitário, o seu lado tirânico. E só quando o negócio desanda de vez é que eles resolvem tomar alguma atitude. E aí você começa a observar o quão fácil é para nós sermos seduzidos por esses carismáticos personagens da nossa política que nos cercam e que terminam conduzindo as nossas vidas, mesmo quando nós achamos que estamos sendo livres e independentes. Bom, pessoal, foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero quem lê os livros. Como eu falei, vai ter um podcast da Gazeta Especial sobre Game of Thrones, que vai ser bem interessante, vai ter uma participação de uns caras muito legais, inclusive eu, e a gente vai discutir outros aspectos da série. Então, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.